Espera sim, foi para o cenário pessoal, vamos aqui jogar Mortal Kombat X, era mobile Vamos aqui, ser remoçãozinha para ganhar o Raiden, deus do trovão A gente não se deu a espécie, a gente não se deu a espécie O que é isso? Outstanding 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 A animação que eles fazem para poder usar as peçõezinhas. A escarlete. A origem não passa o que é. Não tem um pouco. O desenho desse aqui. A espécie. A espécie de um trabalho que ele faz com isso. A escarlete. F*** Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Impressivo AAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA OO 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 O Eu acredito que dois golpes, eu acabo com o inimigo. O meu Kung gira muito forte. Ele está no nível máximo. Ele está no nível baixo. O que é isso? O que é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Não sei se eu saia, não sei se eu forci. Não sei se eu vou pegar minha roupa. FIGHT! Eu não sei! Stay down! Stay down! ... FIGHT! ... ... ... ... ... Eu vou usar a melena Eu vou usar a melena Depois eu vou usar o filme São 15 batalhas dessa vez Vai ser um vídeo um pouquinho maior Vou usar a melena Não vou usar a melena Não vou usar a melena Eu vou usar a melena Eu quero usar a melena Stay down Exculpe Die Nacho I don't feel that for days Impulse Get up Die Well done Fight I don't feel that I can't do it I don't feel that I can't do it I think I can't do it I can't do it I can't do it Stay down Die Die Get up Get up Die O que é que você vê? Não, o que você vê? Outstanding. Cassie Cage. Opa. Olha que sombrinho. Fura de fícara. O goro? Nossa. Vamos ao goro. Você não gosta de usar seu goro clássico. Primeiro jogão. Primeiro jogaço. O primeiro Mortal Kombat lançado em 1992. Dois. 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 Aqui é isso O que você vai fazer? Vai ser linda, você deu? Deu e deu Maia O que você vai fazer? Eu sei o que você vai fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso FIGHT! 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 o que é que é que é que é que é? Eu acho que é um ataque hoje Que é um ataque, é um ataque É um ataque Hum 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 Bom, vamos continuar aqui com os lutas. Voltamos a mais três ou quatro lutas. Voltamos a mais 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 quatro lutas. Você vai obedecer. Você vai obedecer. Você vai obedecer. Você está fora agora. Bem feito. Segundo! 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 FIGHT! Impression 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 Elefreu ele e elefreu ele Ele criou ele e eleveu o canal Elefreu ele O que é isso? Eu acho que a gente tem que ver. Tchau, tchau. Tchau. E agora, já que derrotamos o boss, iremos ganhar ele. Claro, ele não vai ser tão forte assim, né? Só vamos ganhar ele bem básico, né? Se eu ganhar ele, eu vou composta outro jeito. 50 almas e o rei de Deus do Trogon. Peguei mais 10 almas. Devei ver o rei de Deus do Trogon. 50 almas e o rei de Deus do Trogon. 50 almas e o rei de Deus do Trogon. E agora sim. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe um like. Se não for, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima.